Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar um vídeo diretamente aqui da cidade de Arapiraca Mostrando para vocês como é que está a movimentação aqui na véspera do Natal Grande movimentação aqui no comércio de Arapiraca Eu vim filmar para mostrar para vocês, meu público maravilhoso, que me assistem todos os dias Estou mostrando para vocês em tempo real, gente, o comércio de Arapiraca Estou aqui mais uma vez para filmar para vocês ao vivo e a cores Está uma grande movimentação, só que a movimentação mesmo é a noite As comemorações, todo mundo festejando E a noite é que tem grande fluxo do povo Mas mesmo assim eu vim filmar aqui na praça para levar para o meu grande público O movimento aqui de Arapiraca Aqui você encontra de tudo, gente Praça de alimentação Lojas de todo tipo de coisa Calçado, roupa, acessórios Muita coisa boa aqui em Arapiraca Você não pode ficar de fora dessa Estou trazendo ao vivo e a cores para vocês todos Conhecerem a cidade de Arapiraca Linda, maravilhosa E desde já Eu desejo a todos os meus seguidores E seus familiares Um feliz ano novo Cheio de saúde De paz De amor E realizações de seus sonhos Que Deus habite no coração de cada um de vocês Para que a cada dia Se faça uma pessoa melhor Caridosa, bondosa De bem com a vida Que ajude o próximo É isso que eu desejo para os meus seguidores Meus amigos Todos vocês de coração Eu desejo tudo de bom Nesse Natal Sintam-se todos abraçados Por mim Um grande beijo no coração De todos vocês Que me assistem Que me dão comentário Que me dão força Para eu prosseguir Na minha caminhada Do meu canal Eu agradeço muito a vocês E vocês sabem De quem eu estou falando Quem dá força para mim Quem me Me Elogia Sabe A quem eu estou retribuindo O meu muito obrigada E é para você Que eu estou fazendo esse vídeo Mais uma vez Aqui tem umas lindas grinaldas De flores Olha que linda Prontas Aqui é uma lojinha de rosas Cada rosa linda Olha Cada orquídea maravilhosa Aqui é a Laura e flores Maravilhosa Tudo lindo Cada uma mais bonita Que a outra E eu estou aqui Gente No comércio De Arapiraca Levando o que há de bom E bonito Para vocês Meu público Abençoado E maravilhoso Que eu amo Uma loja muito bonita Aqui Dondoca E é isso aí Gente Estou aqui na praça Marques da Silva Senhora Pirata Mostrando um pouco Para vocês O que tem aqui No comércio De Arapiraca Você Que já se mudou De Arapiraca Há muitos anos E quer rever A sua cidade Assista esse vídeo Veja um pouquinho De Arapiraca Apenas esse pouquinho Já vai fazer a diferença Vai fazer você rever O comércio Da sua cidade Olha que papai noel Sapeca Dançando Pessoal estão todos Se preparando Para mais Para logo mais A noite Se reunirem Na casa da família Para a confraternização De Natal Mais uma vez Eu peço a todos Que Se inscrevam no meu canal Vocês que são inscritos Muito obrigada E vocês que não se inscreveram Se inscrevam Me dá uma força Aqui também tem Ripe Vendendo suas Suas mercaderias Para você também Vendendo suas bijuterias Lindas Não, é artesanato Não, é artesanato Mas tem a bijuteria Artesanal Aqui tem de tudo Gente Como eu já falei Para vocês Você que é inscrito No meu canal Agradeço de coração Feliz Natal Para você que está chegando Aqui agora No meu canal E está assistindo Pela primeira vez Agradeço muito E a todos Que já são inscritos Muito obrigada De coração E é isso Gente O meu canal É de tudo um pouco Maceió Alagor Né Para onde eu passar Eu vou filmando Filmando e mostrando O que há de bom E bonito Para vocês E aqui é a cidade De Arapiraca O centro Na véspera do Natal Não poderia deixar De filmar Para vocês A cidade está lotada Tem muitos Turistas Que vêm Conhecer a cidade Vieram passear Na casa das famílias E aqui estão vendendo DVD Pessoal Nada a ver Não Isso aí Entendeu Compras 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 Já chegando Mais um final De um vídeo Maravilhoso Cada vídeo Que eu faço Faço com muito amor Agradeço a todos Desde já Um cheiro no coração Cada um de vocês Feliz Feliz Natal Para todos E até o próximo vídeo Que Deus quiser Com as suas imagens Eu me despeço De todos Vocês Um E Obrigado.